Olá, cognoscentes! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre os benefícios da romã. A romã é uma fruta, ela possui vitamina C, que ajuda no sistema imunológico. Além disso, ela possui flavonoides, possui também quercetina e também ácido elástico, que são antioxidantes que ajudam a prevenir Alzheimer, ajudam na pressão arterial e também ajudam a prevenir alguns tipos de câncer. Aqui eu estou mostrando para vocês o pé de romã. Tem muita romã mesmo, olhos brotinhos, ali tem flores, e hoje o céu está bem azul, praticamente sem nenhuma nuvem. Além disso, pessoal, a romã, ela possui efeito antisséptico e é usada como anti-inflamatório. Ajuda a desinflamar a garganta, por exemplo. Você pode consumir a romã in natura, tem as sementes, ou você pode usar a casca da romã para fazer chás. Você pode também usar a folha para fazer chá, a folha seca. Ou você também pode espremer a semente da romã na água e ferver e tomar enquanto estiver morno. Você pode fazer suco, consumir ensaladas. A romã, por ser uma fruta que é de baixa caloria, ela traz também saciedade e é usada também no processo de emagrecimento. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês já conheciam esses benefícios da romã. E até o próximo vídeo!